Tá o foco né? É legal que eu acho que não precisa erguer as pernas Meu medo era virar de frente Então vai lá então Fiquei com medo Aí Pode vir Você vai embaixo, não dá muito impacto Ui Uau Uuuu Uuu 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 Vambora Uuu Vai lá Milaia Me jogue Nossa senhora Acho que a Caio bateu o pé A Uuu Soltou Uuu Uuu Passa o tempo né Rupio Cara Fio a hora que vocês estiverem pedalando pode encher Um minutinho Pai 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 Deu uma acostada aí Pai Vai lá Pai Pai Pai